Música Marcamos presença na Construfavela 2023 a convite da ArcelorMittal e uma grande felicidade contar com a presença da Brasilite, Quartzulite, da Amanco, com a palestra que eles ministraram junto com a gente e também a Cobrecom. Ao todo foram sete palestras divididas nos dois dias de evento com muito conteúdo de qualidade. Então se você não conseguiu participar da Construfavela, se liga no resumo que a gente preparou para você. Música Estou aqui para falar da parceria com a ArcelorMittal e parceiros da Construção, que foi incrível e que proporcionou para Paraisópolis, para a população da comunidade, cursos em diversas áreas, o que nos proporcionou algo interessante na feira, que é o que a gente vem buscando, que é formação, capacitação profissional e geração de emprego e renda para a comunidade de Paraisópolis. Música Junto com o parceiro da Construção, estamos participando do segundo Construfavela. É um evento onde nós trazemos todo tipo de inovação e tecnologia para o pessoal da comunidade. É uma grande honra para a Cobrecom estar aqui com o parceiro da Construção. Eu estou aqui junto com o PDC na Construfavela de 2023, onde a gente trouxe uma grade de conteúdos muito bacana para poder capacitar as pessoas, falar sobre inovação na construção, ensinar como a gente constrói de uma maneira segura, prática e eficiente em qualquer lugar. Música Estamos aqui em parceria com o Construfavelas e parceiros da Construção, para trazer capacitação, conhecimento e experiências para toda a nossa sociedade e comunidade. Música Música Música